Bom, então vamos continuar aqui, tá? Então já entenderam a questão do caminho, beleza, tá? São vários assuntos entrelaçados, né? Enfim, já tem o arquivo, ele já tá... Eu não precisava ter feito essa parte, tanto que eu vou remover o arquivo aqui da minha pasta bin e eu vou voltar pra pasta gits... como é que era? Curso shell01 Limpei, tá aqui, rascunho sh, nano, rascunho sh Beleza, só que isso aqui é muito chato, tá? Ele só tá executando um negócio aqui e eu quero que ele execute o nome, a gente tá fazendo tudo isso porque a gente precisava passar parâmetros, olha só, né? A gente precisava passar parâmetros, entender a ideia dos parâmetros, né? Então o parâmetro aqui, pra eu passar parâmetros pro meu script, eu uso um recurso que já era ativo também, chamado parâmetro posicional Por que posicional? Deixa eu sair Digamos que eu queira chamar o meu script rascunho, certo? Passando parâmetros pra ele A primeira coisa que eu escrevi aqui, separada por um espaço, banana, vai ser o primeiro parâmetro A segunda coisa que eu escrevi vai ser o segundo parâmetro Ou seja, de acordo com a posição em que os parâmetros vão aparecendo, eles vão recebendo um número A gente já viu que o primeiro parâmetro, né? Que todo o script, todo o programa vai ter É o parâmetro 0, né? Vai ter uma variável especial pra ele ali Com o número 0 A partir do 0, eu vou ter a variável 1 E a variável 2 E a variável n Se eu tiver n parâmetros aqui, né? 1, 2, 3, 4 Ele vai incrementando normalmente tudo isso Tá joia? Então, o que a gente vai fazer é Como é que eu chamo o arquivo O arquivo não, o valor de uma variável Puxo pela gavetinha Então, se eu chamar cifrão 1 Lá dentro do meu script Eu vou estar chamando o primeiro parâmetro Se eu chamar no meu script cifrão 2 Eu vou estar chamando o segundo parâmetro Cifrão 3, etc E, obviamente, gente Eu estou falando aqui de chamar Mas a gente já viu que o que o shell faz Não é chamar uma variável Ele vai expandir, ok? Então, seguindo aqui Deixa eu editar o meu rascunho Tá? Nano rascunho E o que a gente vai fazer aqui É capturar um parâmetro posicional desses Aí vem um detalhe importante, né? Eu posso deixar isso aqui sem aspas Eu posso usar aspas duplas Ou aspas simples Mas cada uma dessas coisas Vai ter um significado diferente E a gente vai ver outra hora sobre isso Mas eu digo adiantando para você Se eu quero que haja uma expansão Eu tenho que usar obrigatoriamente Entre aspas duplas Tá? Aspas simples As variáveis não são expandidas Então, o que eu estou colocando aqui? Cifrão 1 Cifrão 1 é o primeiro parâmetro Que eu passar para o meu script rascunho Então, o que eu espero que o meu script faça Que o echo imprima Olá E o nome que eu digitar Depois do comando Do script rascunho Tá certo? E aí O que o shell vai fazer aqui? Lembrando O que acontece dentro do script É a mesma coisa que aconteceria Se eu estivesse no terminal Então, basicamente O que ele vai fazer é Primeiro expandir essa variável Cifrão 1 E depois executar o echo Ok? Fique muito clara essa ordem Eu não vou me cansar De bater nessa tecla Deixa eu salvar e sair E vamos executar Agora Ponto barra rascunho Executando assim Só ficou olá E o espaço ali E a exclamação Por que? Eu não passei um parâmetro Que estava sendo esperado Lá dentro do meu script Então, eu vou fazer direito agora Olá Rascunho sh Banan Ah, olá Banana Ah, que isso rapaz Olá Blau Tá certo? Agora Olá Blau Araújo Repara Cifrão 1 Cifrão 2 Só veio o Blau Por que? Isso aqui são Dois parâmetros E lá dentro do meu script Eu só chamei Ah, eu só acessei A variável cifrão 1 Tá certo? Eu não coloquei aqui Eu não previ Aqui no meu script A ocorrência de um cifrão 2 Por exemplo Seria o caso aqui Tá Mas Os parâmetros também Podem ser trabalhados Com aspas Então se ele vier entre aspas Simples ou aspas duplas Tanto faz A diferença é que você vai poder Expandir alguma coisa Aqui ou não Né? O fato é que Colocando assim Entre aspas Simples Ou aspas duplas Isso tudo Vai ser considerado Um parâmetro só Então Executando Ficou Olá Blau Araújo Então os parâmetros Também seguem essa regrinha Né? As palavras aqui Elas podem ser agrupadas Com as aspas simples Ou aspas duplas Tá? A diferença Que eu falei É expansão Como assim? Vou criar uma variável Para chamar É... Com o conteúdo De Tá? A palavrinha De De Tá? Eu posso colocar Aqui ó Blau Var Araújo Se eu tiver Entre aspas duplas Essa variável Vai ser expandida Vamos ver? Olá Blau de Araújo Mas Se eu tiver Entre aspas simples A variável Não foi expandida O cifrão Para ele aqui E nada É a mesma coisa É um caractere qualquer Tá? Então a diferença De aspas duplas E simples Basicamente Está na expansão Das coisas Tá? E outros detalhezinhos Que a gente vai vendo Ao longo do curso Tá legal Então vamos fazer Aqui agora É brincar Com esses parâmetros Posicionais E a gente vai aproveitar Para brincar também Com outro recurso Muito interessante Que é o comando teste Nessa forma De comando composto De colchetes duplos Tá? Também chamados De comando expressão Enfim Mas basicamente É um comando composto Com dois colchetes Com colchetes duplos E que equivale Ao comando teste Com mais alguns acréscimos Eu vou mostrar isso Já já Para vocês Agora É só sair daqui Porque eu mostro Não precisa ficar nervoso Existe um comando Chamado teste Tá? Que vai testar Se Expressões condicionais Por exemplo Se uma coisa é maior Que a outra É menor Que a outra E etc O lance todo Aqui É que no shell Não existe Verdadeiro e falso Esquece essa ideia De verdadeiro e falso Porque no shell Tudo é Status de saída De comando Ou vai sair com sucesso Ou vai sair com erro O teste Ele vai sair com erro Se a expressão For falsa E vai sair com sucesso Se a expressão For verdadeira Então eu já montei aqui Um exemplo Master Para a gente poder Ver o teste Em ação Mas na sua forma Mais legal Mais best De ser Que é Usando esses Colchetes duplos Tá? Então vou fazer aqui Um nano Exemplo Um Maravilha Começando do básico Parâmetros posicionais Então veja O que eu estou fazendo aqui É basicamente Mandando O que eu fiz Da outra vez O eco Ele vai ter Normalmente Uma quebra de linha Então eu só estou colocando Eco aqui em cima E eco aqui embaixo Para quebrar a linha E mostrar Para a gente De uma forma Arrumadinha A sair do terminal Não é a melhor forma De fazer isso Mas eu não falei Da melhor forma ainda Então não vou estragar A surpresa Então vou mandar Ele imprimir aqui Todos os parâmetros Posicionais De 0 a 3 0 Sendo o que eu falei Para vocês Era o nome do próprio script E nós vamos comprovar isso Agora Existem outras formas De trabalhar Com os parâmetros Posicionais Por exemplo Eu posso ver Toda essa parte aqui Que foi mandada Pelo usuário Isso aqui é o próprio nome Do script Não é? Então não é o usuário Que está mandando O usuário vai começar A colocar coisas A partir do 1 Então eu posso usar O cifrão Arroba Para ver tudo Que o usuário Mandou De uma vez só Inclusive De forma Ilimitada Porque aqui eu estou limitando Até o terceiro parâmetro Que o usuário digitar Se o usuário digitar Quatro parâmetros Da mesma forma Que eu digitei Dois parâmetros No exemplo anterior O quarto parâmetro Vai ser ignorado Tá? Não vai participar Da execução Do meu script Aqui com o arroba Eu pego todos E eu ainda tenho Uma outra variável Especial do shell Que é o cifrão Serquilha Que me mostra A quantidade De parâmetros Que o usuário Passou para mim Tá? Ele vai desprezar O parâmetro zero Ele vai mostrar Só do 1 Até o 3 Tá certo? Sair Vamos executar Isso aqui Exemplo Vamos entender O que está acontecendo Tá? Ponto barra Exemplo Já está executável Já deixei tudo Prontinho aqui Veja Eu não passei Nenhum parâmetro Para exemplo Então No primeiro eco O que eu pedi? Para imprimir Cifrão 0 1 2 3 Enfim No caso aqui Ele só imprimiu O cifrão 0 Que é o nome Do próprio script Nome e caminho Inclusive Aí tem o cifrão Arroba Que eu falei Para você Que mostra Todos os parâmetros Passados pelo usuário E está completamente Vazio Não tem nada E o cifrão Serquilha Tem a quantidade Que é 0 Absolutamente 0 Porque eu não passei nada Mas se eu fizer Exemplo A B C Eu passei 3 parâmetros Para o meu script Agora Agora eu tenho Alguma coisa Veja 0 1 2 3 A B C São os 3 parâmetros Que eu passei E a quantidade 3 Está certo Então neste exemplo Aqui Nós vimos Como que os parâmetros Vão se comportar Aliás eu devia Executar Nesse lado Ou executar Aqui E mostrar O código Aqui Deixa eu fazer O Exemplo Enfim Dúvidas sobre Esse primeiro Exemplo Acho que não Está bem claro Que o cifrão Arroba E também pode ser Cifrão Asterisco Ele vai ter Neste momento Ele vai ter o mesmo Efeito Ele vai fazer a diferença Um pouquinho mais pra frente Cifrão Arroba E cifrão Asterisco Tem a mesma finalidade De mostrar Todos os parâmetros Passados pelo usuário E o A cerquilha Vai ser sempre A mesma coisa Número Tá A cerquilha